Ei pessoal, a Minas Trailer apresenta mais um produto inovador no mercado. Esse produto sai de Minas para Porto Velho, Rondona. É um trailer de crepe. Vamos lá? Dentro desse baú, com comportamento de armário e um suporte para o botijão, balcão de atendimento do cliente, com a linha de acesso para criança, adulto, que é aquele balcão de serviço. Na parte interna desse trailer, temos uma geladeira expositora, com acesso bem fácil. E bem nesse cantinho, para aproveitar o espaço, colocamos uma pia acoplada com um sistema de água hidráulica. Aqui é a montagem do crepe, já selado na frente do cliente, com o service de condimentos, onde o cliente escolhe o produto que quer e finaliza a montagem aqui, e simplesmente entrega. Uma fritadeira dupla, uma condimentadeira para aquecimento, bancada de acesso, uma coifa com exaustor industrial. Esse produto mede 2,50 de comprimento por 1,60 de largura. Ele é compacto, qualquer carro consegue puxar esse trailer e consegue trabalhar até com três pessoas na parte interna dele. Aqui, inovação, fazemos com amor e com carinho. Por isso que o resultado é sempre bom. Feche sempre com a Minas Trade. Feche sempre com a Minas Trade. Feche sempre com a Minas Trade.